Gente, eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês da instituição Entrei na live, vou deixar a live salva, só pra vocês poderem acompanhar A instituição é linda, quem não conhece é a PAI Procure se informar mais, é uma instituição maravilhosa aqui todo mundo A gente já fez foto, já fez vídeo, tá na hora do lanche dos meninos Olha aqui que lindeza, todo mundo Pra quem não sabe, a minha empresa já é parceira da PAI, tem mais de 5 anos A gente ajuda a instituição, todos os novos funcionários, quanto a minha empresa, a gente abraçou a causa Então eu tô aqui hoje mostrando pra vocês, mas isso já é um trabalho que a gente faz há mais de 5 anos Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho, todo mundo, todo lindo aqui lanchando Hora do lanche Quer paraíso vídeo? Ó, que lindeza Sorriso Sorriso com a foto Todo mundo aqui lanchando Gente, é muito importante a gente conhecerem um pouquinho Ó, quer tirar uma foto também? Quer tirar uma foto? Tá, confiar Um, dois e... Já Arrasou Arrasou Todo mundo na hora do lanche, a gente tá aqui tirando uma foto Uma lindeza maior do que a outra Quem me conhece, procura se informar mais Aqui é uma inscrição séria, precisa muito de ajuda Eu tô aqui na Pai de Betim, mas a Pai tem, né, não tem só em Betim Então procure se informar mais, é uma coisa muito linda Sou apaixonada Deixa eu mostrar um pouquinho da estrutura aqui pra vocês, da sala Meu pai tá aqui comigo Ó, que graça do mundo Sala de aula Tô fazendo uma live aqui Cadê a Patrícia Deixa eu mostrar um pouquinho desse trabalhinho desse pra vocês Olha aqui, ó Olha que lindeza Hoje teve fórum, teve palestra, como eu postei aí pra vocês Super legal Agora a gente tá no horário aqui de lá Olha aqui Vem cá Onde você quer participar? Fala no Big Brother Ah, minha filha, essa aqui quer participar do Big Brother Gente, vota pra ela ganhar pra ela participar Amém Amém, arrasou Lindeza Ela quer participar do Big Brother, gente Vamos inscrever ela pra ela participar também Vou deixar a live salva Só vim aqui mesmo pra falar da importância desse projeto Quem puder saber um pouquinho mais Eu vou sempre passar aqui pra vocês Como eu falei, mais de cinco anos que a gente tá junto Com o projeto da APAE aqui de Petit A minha empresa e meus funcionários Então todo mundo que puder realmente ajudar E tá junto nessa causa Conhecer um pouquinho mais da APAE É muito bem-vinda Porque é um projeto sério Que precisa realmente do apoio da população Porque... Ó, João, você tá aí dançando Olha aqui, João dançando Ele adora funk, gente, o João Só que eu tô fazendo sem manejo Arrasou, tá todo mundo no lanche Então só vim aqui falar pra vocês mesmo Um pouquinho Vou deixar a live salva aqui Pra quem quiser ver depois Mas agora eles estão indo embora A gente tá aqui desde três horas Só vim dar um oi E divulgar o jantar também Então depois eu volto aqui Falar mais um pouquinho Beijo 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 Obrigado.